A Feira Literária tem livros espíritas e espiritualistas. Organizado pelo Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o evento que acontece há mais de 15 anos em Caratinga tem como objetivo facilitar o acesso das pessoas aos livros. É um preço bem acessível. O desconto que a gente ganha da editora, a gente repassou para cada livro, para poder ficar mais em conta, para todo mundo ter condições de adquirir. São aproximadamente 250 títulos. Os títulos que nós temos aqui são bem abrangentes. Tem obras de Allan Kardec, que é dentro do próprio Espiritismo, e outras também que são para quem se diz espiritualistas, vamos dizer assim. O Grupo Espírita Bezerra de Menezes também realiza importantes trabalhos sociais na cidade. A gente desenvolve um grupo de assistência também às famílias carentes do bairro onde está localizado. A sede está lá na rua Sinfrônio Miranda, no bairro Esplanada. Temos reuniões abertas ao público sábados, às sete e meia da noite, 19h30. Temos tratamentos TDM, que é tratamento de depressão, às segundas-feiras, atendimentos nas quintas-feiras à tarde, atendimento às mães e escola dominical aos sábados, e nos domingos a gente tem também encontro de jovens. A Feira do Livro Espírita acontece na Casa Zeraldo de Cultura, Centro de Caratinga, e vai durar até esta próxima quarta-feira, das nove da manhã até às sete horas da noite, sem interrupção para almoço. Então, está aí, gente, aberto, e o nosso convite para todos vocês que estão nos assistindo, ou nos ouvindo agora, para vir aqui na Casa Zeraldo, para conhecer nosso acervo aqui que está à disposição.